Oi, colegas de estúdio, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos para um vídeo Menina, cozinha dessas meninas que vai fazer um ser mal criado Então, vamos para esse vídeo Filha, você ajuda a mamãe a botar a roupa na porta? Ei, filha! Então, calma, eu já estou indo, mãe, espere por mim Filha, vem cá, ajuda a mamãe, filha! Filha, pega, filha! Filha, eu acabei, eu acabei de ir, eu acabei de ir, eu tenho que ajudar Mas então, galera, a gente já acabou por aqui E muito obrigada a quem assistiu esse vídeo até aqui Até o final, então, beijo, beijo, beijo Beijo, beijão, dá um coração Então, tchau, até os próximos vídeos!